Hello! Se você está começando a estudar inglês agora e não tem noção nenhuma, eu preparei essa série especialmente para te tirar do zero e dar seus primeiros passos na língua. Então vamos lá! A primeira aula vai ser sobre os Subject Pronouns. O que são os Subject Pronouns? É bem simples, são os sujeitos, as pessoas, o eu, você, ele, ela, aquilo tudo que a gente já cansou de ver na escola, ok? A gente vai aprender isso aqui de uma forma bem simples, bem fácil, vocês vão ver que não tem complicação nenhuma aqui. Então vamos lá! A gente tem as pessoas no singular, uma pessoa só, e no plural, são mais de uma. A primeira pessoa do singular, igual a gente via nas aulas de português, é o eu. Em inglês nós falamos I, é simplesmente a letra I, I, eu. A segunda pessoa, you, você. So, you, você, segunda pessoa do singular. A terceira pessoa, na verdade são, a gente tem três diferentes aqui. A gente tem o he, que a gente usa para ele, o masculino. O she, que a gente usa para ela, o feminino. E a gente tem uma mais em inglês, que a gente não tem em português, que é o it. E o que significa o it, ok? Tem muita gente que tenta explicar de uma maneira muito complicada e é completamente simples, fácil de entender. It serve tanto para ele, quanto para ela. Então it é ele ou ela. Mas por que eu tenho dois eles ou elas? Esses dois aqui, os dois primeiros, a gente usa para pessoas. Quando eu vou falar ele, um homem ou um menino. E esse aqui, she, ela, uma mulher ou uma menina. O it, eu uso para ele ou ela, quando eu vou falar de alguma coisa, de algum objeto, de algum animal, de qualquer outra coisa que não seja uma pessoa. Eu uso o it, ok? Então he, ele, she, ela, you, it, ele ou ela, mas para coisas, objetos ou animais. Very simple. Aí a gente chega no plural. A primeira pessoa do plural, we, nós. So, we. Depois, a segunda pessoa do plural, you, vai ser igual, ok? Tanto você, quanto vocês, em inglês, vai ser a mesma coisa. You, você, you, vocês, ok? Então se eu falar assim, oh, you're nice, você é legal, você é bacana. You're nice, vocês são legais, ok? E por último a gente tem o they, que significa eles ou elas. E aí pode ser tanto para pessoas, para coisas, para objetos, para animais. Aqui ele engloba tudo, ok? Então vamos lá. I, sou eu, you, você. He é ele, para pessoa. She é ela, para pessoa. It, ele ou ela, para coisas, para animais, para objetos. We, somos nós, eu mais alguém. We, nós. You, vocês, você mais alguém. We, sorry, you. E they, são eles ou elas. Ele mais alguém, ou ela mais alguém. They, ok? Então esses são os subject pronouns. Very easy, very simple. Então esse foi um vídeo curto, mas bem simples, só para você conseguir entender. Isso aqui é o princípio, a base, o começo. Eu vou fazer mais vídeos sobre o inglês desde o zero, desde o início, até a gente conseguir chegar aí no nível bom de conversação. Então no começo a gente tem que saber, o básico é isso aqui. I, you, he, she, it, we, you, they. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixa o like, ok? Porque eu estou sempre postando coisas novas, principalmente nessa série em inglês desde o início. Cada semana eu vou estar postando aí um vídeo novo para você estar aprendendo e conseguir evoluir na língua. Ok? So, that's it. And see you.